Oi, nação miga, tudo bem com vocês? Tudo bem, Karisitia? Tudo bem. Amigo comigo não tá tudo bem não, que você tá toda arrumada e toda a nossa maquiagem, eu tô com a cara, gente, que acordei uma hora atrás. Se tu for sair de casa, ela tá arrumada também, né? É, gente, eu tô em casa, tô mostrando a vida como ela é, entendeu? A Karen é sempre desse jeito, acho que ela acorda desse jeito, eu não. É que hoje eu tenho um evento pra ir mais tarde, amiga. É, a garota dos eventos, entendeu? Como eu tenho evento nenhum, eu tô aqui na minha cozinha com essa cara inchada de que acordou faz pouco tempo, porque nós vamos fazer... Mas tá valendo, amiga. É, né? Pra você, né, amiga, que tá linda, pra mim tá valendo, não. Mas tudo bem. O que a gente vai fazer hoje mesmo? Nós vamos fazer a receita de sopa de salmão, super tradicional finlandesa, né, amiga? Exatamente. E nós já separamos aqui os ingredientes que a gente comprou no vídeo anterior, não foi? Compraste a batata limpa ou a batata suja, amiga? Amiga, tô que escolhendo, né? Lógico, porque senão eu ia ter que limpar, você acha que é desse jeito aqui, ó, gente? Não, não, gente, não era ela não, ó. As cortam tudo aqui, ó. É, não, a gente vai fazer junto, é, porque essa aí, ó, tá muito sem vergonha. Hoje eu tô aqui igual, gente, não quero nem mostrar o look. É o look casa, entendeu, amiga? A única mentira é que eu não fico batom na casa, mas aí, né, se eu ficasse ainda sem batom, ia ficar demais, né, amiga? Eu vou ter um batom, pelo menos que a minha, mas não acho que nem adiantou. Nem adiantou, amiga. Mas, olha, gente, vamos começar a receita, porque a cara já tá com fome, tá, amiga? Tô, amiga, já. Você fica sem comer café da manhã, não é? Fica em jejum, vai ficar linda. É, em jejum, mas até que eu não tô com muita fome, não, mas... É, mas vai ficar na hora... Já tá com fome, assim, ela já... Aí eu perdendo uma ordem. Não, mas você vai ficar quando sentir o cheirinho gostoso da nossa comidinha, tá bom? Então, Nassão, fica aí até o final do vídeo, já curta e compartilha esse vídeo, que é bem legal, tá bom? Receita finlandesa, tradicionê. Bora lá, falando francês. Vamos mostrar os ingredientes, né, nosso salmão de 20 euros que nós pegamos. São duas peças, né, mas é um quilo. Um pouco mais de um quilo, na verdade, porque o quilo tava 16 euros, deu um pouco mais. Olha que lindo. Parece um presente de Natal. É, não é? Embrulhado, né, amiga? É, gente, as quantidades... Eu vou fazer assim que eu vou... Isso, a caunha dela, toda linda de gel. Gente, ela tem salmão, viu? É, lavou quando chegou a duas horas atrás. Gente, olha só, a quantidade de salmão, a quantidade de coisa pra nossa sopa, vocês escolhem. A gente tá fazendo aqui com um quilo de batata. Eu tô fazendo com duas cebolas, porque eu gosto da cebola. Aí tem mais ou menos quase um quilo também de cebola. E o que dá o tchan, né, amiga? É esse temperinho aqui. É, eu não sei. A gente achou o nome Dio e o outro que eu não lembro o nome. Ah, arento? Ah, não sei. Aí dentro? Aí dentro. É Dio, isso aqui. Mas você sabe o que, amiga? Dio pra mim é de botar no útero. Não, amiga. É de comer ou de botar no útero, amiga. Sabe o que? Aqui eu vou até lembrar. Aqui, ó. Se você não achar fresco, tem assim, olha. Seco. Aqui, ó. Dio. 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 Olha lá. É. Tá vendo? De botar no útero. Toma, amiga. Bota seu útero aí pra nós não ver. Deus é marido. Não bota nada lá. Gente, aqui. Mas aqui, se não tiver... Esse aqui é o chão, né, amiga? Eles usam muito esse tempero em peixe. É maravilhoso. Quase todas as receitas com peixe. É. Eu não sei se acham no Brasil. Se achar, legal. Use que é gostoso. Se não achar, vai sair mesmo. E aqui, amiga, lá no meu interior a gente fazia assim, ó. De benzo. Ai, com o Dio. Ai, com o Dio. Com tudo quanto é planta, né, amiga? Isso aí. A gente vai benzer e depois a gente bota na nossa sopa. Vai pra sala de cirurgia, amiga? Pois é. Já que eu vou pegar esse aqui primeiro. Você precisa... Deixa eu ver se tem... Eu vou ver se tem... Olha, ele não tem. Rapaz, ela vai fazer um tratamento nesse salmão. Gente, eu tô fazendo... Ela faz um carinho. É por isso que fica gostoso. Sabe o quê, amiga? Eu tava vendo se tem espinha. Se tivesse espinha, eu tenho essa pinça aqui, ó. Olha, gente, o segredo. Você faz uma massagem no salmão. Não, eu tô vendo se tem... Faz um download de amor ali, de nutrição. Todos os ômega 3, ômega 6. Ó, vou falar a verdade, você sabe? A gente devia ter comprado um salmão mais gordinho, que é mais fácil pra eu tirar essa pele aqui. Sim, eu perguntei. Tu se lembra? Até disse... É, mas a gente comprou mais barato, né, amiga? Mais barato é o mais fino. Então, deixa quieto. Nação, se vocês tiverem na economia... Próxima vez. Se vocês não tiverem na economia, compre o salmão mais gordo, entendeu? Mas se vocês tiverem na economia igual nós, aí ficando magro mesmo. Ó, essa aqui é pra mim a parte mais difícil da sopa, porque a gente tem que tirar essa pele aqui e tentando tirar o mínimo possível o quê? O salmão, né? É. Só que eu sou ruim nisso, entendeu, amiga? Então, aqui eu dou uma desperdiçada. O importante... Olha, é importante você sair com todos os dedos, tá? Tem que se forrar. E usa, então, uma faca bem afiada, né? Então, você pede pro cara do sushi e faz isso pra você que ele faz. Isso aqui, ó. E, ó, e presta atenção pra não ter espinha, tá? Pelo amor de Deus, porque espinha na sopa não... Aqui, ó, já perdi dentro dessa aqui, mas depois eu tenho que tirar. Mas depois tu tira. É, ó lá, já tem que tirar, entendeu? Então, amiga, é melhor você não filmar isso aqui tudo, não? Porque eu vou pagar muito mico, entendeu? A galera vai ver que eu sou ruim. Que isso aqui vai devagar, entendeu? E sempre. Porque eu tenho que é meus dedos, né? Que importante é ter os dedos no final da sopa. Aí, depois, vamos mostrar como que fica o tamanho, mais ou menos. Porque você não precisa cortar pequenininho, não, tá? Porque o salmão, ele, se você cortar pequenininho, ele vai desfazer. Isso é verdade. Né? Então, ó lá, matou. Por isso que o grossinho é melhor, dá pra cortar, né? Pois é, né, amiga? A gente nem estocou. Não. A gente ficou no mais barato, né? Se a gente tivesse pegado aquele da sacola, que a gente quis pegar o fresco, aquele tá mais gordinho. Aquele tava bem gordinho, super. Ele tava super, né? Tanto é que era um quilo, era só uma peça. Do tamanho desse aí. Pois é, a gente deu mole. Era o dobro disso aí. Exatamente, a gente deu super mole. Então, não faça isso, tá, gente? Achem o gordinho. É porque a gente quis... Ai, vamos pegar o fresco. A gente sempre prefere. Mas, amiga, o fresquinho tá bom também. Tá? Olha a cor dele. É bem mais bonita, gente. Pelo amor de Deus, é que ele tava mais... Né? Vamos excluir. Ele vai sentir. Ele vai dar dois barrisos na tinta. Não, é? Não, amiga. Olha, tá lindo, gente. Tá lindo, gente. Dá até vontade de pegar um rolinho de arroz e eu faz um sushi aqui. Já tá... Amiga, amiga. Tá no estilo. Tá lindo de cupcake. Tudo pra não... Olha mesmo, meu babado. Tudo pra não... Ó, gente. Ela já tá aqui, ó. Fazendo o trabalhinho dela bem bonitinho. Gente, eu tô aqui, sabe? Tá dando em mim esse negócio aqui da Michel. Ela não tá acostumada com isso. É diferente, meu, daqueles que... Gente, eu não sei cortar a batata na faca. Você sabe, amiga? Não, eu tenho outro no negocinho. É mais fininho, assim. Ele é mais, assim... Tem mais jeito, né? É, ele é mais anatômico. Eu sou canhota, então tudo meu é, entendeu? Mas eu gosto desse aí. É assim que tu faz, gente? Isso, vai, amiga. Vai lá e vão cortando as verduras. Amiga, deixa eu te dizer como é carro e cozinha, né? Cada um sabe dirigir só o seu. Exatamente. Depois aprende, né? Depois aprende a dirigir os outros, né, amiga? Dirige os outros. Exatamente. Amiga, adoro suas filosofias, tá? Eu acho que todo mundo do canal gosta. Amiga, colocamos, então, tudo aqui dentro da panela. Toda a cebola... A gente da mãe? Não, a gente da mãe não. A gente da mãe não. Ó, deixa eu ligar, o fogo também ajuda. Só não botar o salmão. O salmão é por último dos últimos mesmo. É porque só um pouquinho de tempo tá bom, né? É, exatamente. Quantos minutos? Um minutinho só. É, o salmão é pouco tempo. Não precisa muito. Ó, coloquei água aqui. Mostra aí, Karizit, mais ou menos cobrindo. Né? Acho que podia até botar um pouquinho mais. Mais ou menos cobrindo. Ô, panelão de sopa. Sopão. Quem é se tu na fila da sopa, Karizit? Tô na fila, hein? O segredo que eu vi, assim, meu teste, pra ele não ficar muito aguado é colocar um pouquinho de leite. E aí, amiga, bota o quê? O leite de aveia. De aveia. Aqui a gente não toma leite de vaca, então vai leite de aveia. Mas é pra botar leite de vaca. E a força, amiga. A aveia dá uma força na gente. Aí já fica branquinho assim. Mas eu coloquei no olho, tá, gente? Vocês colocam quanto que... Porque depois, ainda no final, a gente ainda vai colocar uma caixinha. Ó, isso aqui, é... Eu também tô falando de aveia. É, como é creme. É creme de leite fresco. Só que de aveia. É. Eu não sei se creme de leite do Brasil, acho que funciona também, entendeu? Porque o creme de leite tem um gosto mais forte. Talvez o fresco ficaria melhor. Se a gente vai colocar no final, não vai colocar agora. Isso aí. Mas eu sempre compro de aveia, mas você pode fazer com leite de vaca. Com creme de leite de vaca, né? O creme de leite da vaca. Ó, e sal... Pode fazer com a vaca também. Pode botar a vaca aí também. E o sal, vai no olho. Tudo é no olho. O sal da Finlândia não salga, né, amiga? Por que é, amiga? Por que é? Eu não sei. Não, mas é o sal do Himalaia. É, o sal do Himalaia é assim mesmo. Também é mais pra quem? Então eu tô botando aqui, gente, vocês não assustam não. Porque eu nem gosto de coisa salgada, não. Mas é porque esse sal não salga, é que tem bastante água. Não, mas sopa sem sal, amiga. Pelo menos de Deus. É, mas o sal, eu botei um pouquinho de pimenta do reino também. Mas o sal vocês vão ter que ir provando. E aí vai a gosto, tudo freguês, né? Eu não sou muito sal, não. E esse aqui também a gente pode colocar um tiquinhozinho agora. Só pra pegar o gostinho, né, amiga? É, depois a gente bota mais. É, mas ó, não precisa usar muito não, tá? Isso aqui é bem pouquinho, porque ele tem um gosto ativo. O Dio, né, amiga? Que tu bota no útero e eu boto na sopa. Eu não, amiga. Eu não tenho Dio, nunca tive. Também não. Mas, anyway, né? Nway. Eu já sabia o que vai ser no útero. Aí aqui a gente vai deixar cozinhar, né? E aí não precisa ficar... Eu não gosto de verdura, eu gosto ao ponto, entendeu? Eu não gosto de coisa mole. Eu não gosto de coisa mole, amiga. Não me metam as batatas com a cenoura mole, pra gente ver que eu não gosto. Tu gosta de verdurinha. Eu gosto de verdurinha. Quem não gosta? Exatamente. Então, vai ao gosto freguês o ponto aí da sua batata, da sua cenoura, tá bom? Então, depois a gente continua mostrando, né, amiga? Então, o negócio aqui não tá 100% cozido ainda não, tá? Mas eu já vou colocar o salmão e eu vou desligar, vou deixar o salmão cozinhar na água quente mesmo e aí vai terminando de cozinhar também a batata. Porque o salmão mesmo é rapidíssimo. Olha o tamanho, viu, gente? Pense na sopa, meu Deus. Aqui, ó, você coloca e já começa, ó. É, ele já fica rapidinho, né? Rapidinho, olha lá. E não pode nem mexer muito agora, né? Não, não, pra ele não ficar desfazendo. Soltou? Isso, eu vou botar esse aqui. Podia ter botado antes, né, esperta? Mas tudo bem. E agora eu vou botar, eu vou mexer. Né, amiga? Gente, isso aqui é sopa pra gente tomar uma semana. Será, amiga? Você viu, gente? É o tamanho da panela, né? Se quiser, faz com meio quilo de batata, né? Dependendo da fonte. A gente é exagerada, entendeu? Total. Aí, ó, é só depois ver o sal, como que tá, né? Se quiser, coloca mais. Bota mais um temperinho, né, amiga? E é isso. É, vou botar, vou botar ainda. E é isso. Basicamente é isso. Facinho, né, gente? Mais difícil mesmo foi tirar o... O couro. O couro do peixe. O resto é facinho. É isso. Vamos provar, amiga? Vamos. Vamos deixar um pouquinho aqui e vamos provar. Nação, vamos para a parte mais legal, né, amiga? A prova, a hora da verdade. Eu tô gostando muito de fazer esses vídeos, gente. Porque a prova sou eu. A hora da prova. Isso, aqui, ó, também, nossa margarinha que a gente comprou de aveia. A mestre, a mestre da cozinha e a provadora. E a provadora. Você ajudou, amiga. Você ajudou. Eu ajudo a comer, né, amiga? É, também. Só nos prejuízos. Menina, isso não tá quente, não? Manda Maria Braga. Não. Tá delícia? Meu Deus do céu, amiga. Vai falar que também não tá, né, amiga? Ninguém vai fazer essa receita. Com salmão fresquinho desse, né? É, não tem como ficar, né? Tô trabalhando no amor, no carinho, até massagem que recebeu. Isso. Gente do céu. Delícia, né? Tem que fazer, né? A receita, no Brasil tá muito quente agora. Quando esfriar, galera, faz aí uma sopinha de salmão, que é facinho e delícia. E chique, né, amiga? Muito chique, né, sopa de salmão. Demais, amiga. E esse temperinho, dá um charme. É, delícia, né? Nossa senhora. Se não tiver, gente, pode fazer sem mesmo. Mas se achar, compre que vale a pena. Tipo, cebolinha, né? É, não sei, nunca fiz. Aquela salsinha ou alguma coisa assim. É. Então tá, nação, é isso aí. A gente tá comendo, gente. Eu fiquei só filmando. Gente, quase que eu não consigo parar. É, a gente ainda vai comer, né, amiga? Mas, ó, só pra dizer que tchau. Agora é tchau. Só pra dizer que tchau. E espero que vocês tenham gostado da receita. E espero que vocês façam, porque vale muito a pena. A receita é delícia, tá bom, nação? Então compartilhem, se inscrevam, dá uma focinha pra gente. E se vocês quiserem uma receitinha diferente, alguma coisa, com algumas comidas tradicionais da Finlândia, a gente faz pra vocês. Isso, vocês gostarem dessa vibe aí de comidinhas, receitinhas, comidinhas da Maria Braga. Isso. Faremos o que a gente, né? Torta de blueberry, essas coisas, né? Legal. É, não é? É verdade. Faltou fazer. A gente faz aí, se vocês quiserem. Tá bom, nação? Beijo. Até semana que vem. Até a próxima. Agora eu já não sei mais. Beijo, tchau.